E aí pessoal, aloha, tudo bem com vocês? E hoje eu vou mostrar pra vocês esse pequeno canhão de luz Sim, um canhão de luz Eu tô falando da Brinite PT-18 Então presta atenção, eu sou Alan Cássio E você está no Ponta de Flecha Bom, essa aqui é a PT-18 da Brinite Um verdadeiro canhão de luz, como vocês puderam ver Ela segue os mesmos princípios da PT-18, só que ela é bem mais forte Como assim ela tem os mesmos princípios? Ela tem um anel de retenção e tem o clipe e o carregador por magnético Ela utiliza uma bateria 18650 Tem vários rings de vedação E ela pode ter ainda algumas customizações Por exemplo, eu posso tirar esse grip aqui Pra deixá-la um pouco mais slim Alan, pra que serve esse grip? Esse grip, galera, o que pouca gente sabe É que é pra quando a lanterna cair ou ficar parada Ela não rolar Tá vendo? Ela fica travada por conta desse gripzinho quadradinho Ao contrário, se ela tivesse sem o clipe aqui, né? Ela giraria Poderia sair rolando tranquilamente por onde ela fosse Então, esse tipo de equipamento serve exatamente Pra você... Pra ela não sair rolando De um lado pro outro Posso remover também Se eu não quiser O anel de retenção Vamos colocar ela mais slimzinha Tá aqui, sim, é um anel de retenção Ela é bem mais enxuta Ela tem um bisel Grande Mas ele não é Agressivo Mas se eu também quiser tirar esse bisel Eu posso tirar Particularmente sem o bisel Eu acho que ela fica estranha Então, assim, eu recomendo Manter o bisel Bom, mas isso é... É o meu gosto, né? Ela tem na parte de trás dois botões O botão de acionamento primário E você pode selecionar o módulo pelo botão aqui secundário Ela tem dois botões, né? O primário, ela acende já na maneira mais forte E você pode ir apertando o botão secundário aqui E ele vai trocando de módulo Esse módulo aqui Preciso pegar a cola Esse módulo é de 10 lumens 60 lumens 450 lumens E 2000 lumens É tão forte que chega a deixar as coisas brancas E ilumina durante o ambiente aberto Quando você tá com 10 lumens Ele dura exatamente 1870 minutos 1870 minutos em 10 lumens Quando ela tá em 60 lumens São 930 minutos 450 lumens 150 minutos E 2000 lumens Ela pode chegar até 90 minutos Tá? Esse é o tempo de duração da bateria dela cheia Então Se eu desligar ela no modo mais fraco E ligar Ela volta pro modo mais forte Se eu apertar Direto o botão secundário Ela liga o strobo E se ela tiver ligado E eu apertar e segurar O modo pequeno Ela liga o SOS Que vai ficar contínuo Pra você Ela tem um indicador aqui de bateria Tá vendo que tá em amarelo Significa que ela tá precisando De um pouco de carga E aqui como na PT18 Eu também posso trocar o módulo Dela caso eu precise Tá vendo? Vamos mostrar o que vem na caixa dela A caixa da Brinite É sempre muito bonita Tem todas as informações Dela Luminosidade Alcance Eu posso mergulhar ela Até um metro de profundidade Aqui atrás Traz as referências pra gente Ela tem IP68 Ou seja Eu posso Ter uma certa proteção Contra poeira e água Dentro da caixa dela Vem o manual de instrução Que é padrão da Brinite Que é em forma de cartões Que eu acho esse manual muito legal Vem A charmosa Bainha da Brinite Que você pode colocar ela Ela tem um clipe Que você pode colocar ela em qualquer posição Isso é muito legal E que você pode utilizar a lanterna Sem precisar tirar da bainha O carregador Vem o carregador magnético E vem um fiel Em paracord Que você pode Por exemplo Colocar aqui Um fielzinho Ou você pode colocar Por exemplo No botão E vem mais alguns anéis de retenção Que estão aqui Os anéis de retenção Mais alguma coisa Não Eu já tinha tirado tudo Como funciona o sistema de carregamento dela Vou pegar aqui um carregador Você vai precisar De uma ponta USB No carregador normal Vou colocar aqui Ele automaticamente já dá uma luz Indicando que está carregando Uma luz azul Vou colocar Ali Na minha tomada E ele é por magnético Então ele encostou aqui E ele já vai dar a indicação Que está carregando Não sei se dá para ver Mas ele mudou De laranja De laranja Cadê? Ui? Não vai dar para ver direito Quando eu coloco Ele já passa A marcar que está carregando Estou vendo Laranja Indicando que vai carregar Quando ele está com a luz Laranja Ele está indicando Que ele está em meia carga Quando ele está com a luz verde Ele está acima de 70% Quando ele está com a luz vermelha Indica que ele está abaixo Dos 30% Então laranja Fica entre os 30 e os 70 Que é uma carga média Bom A construção dela é em aço Um aço aeronáutico Muito forte Muito resistente Ela não tem zoom Para mim Para mim Para mim Isso poderia ser diferencial Ela tem um zoom Mas ela não tem Considerando que Quando ela está com os 2000 lumens aceso Ela pode atingir Até 360 metros É isso produção É isso Na minha opinião A Brinite Tem uma das melhores Lanternas Em termos de robustez Ela é muito forte Muito resistente Ela é parruda Uma dúvida Que o pessoal Me perguntou Sobre O Carregador magnético Eu posso De repente Utilizar o carregador magnético Para deixar a lanterna Pendurada Não A Brinite Ela é muito pesada Para você Deixar ela Pendurada assim Enquanto carrega Mas de repente A gente pode ver Se faz alguma gambiarra Vamos ver Passar ela aqui No clipe Se eu fizer Uma Gambiarra Zita Até ela fica Pendurada Carregando Tá Eu passei Aqui na argola Prenderia aqui assim E ela ficaria Carregando Por exemplo Num powerbank Daria certo Mas se for Colocar direto Pelo imã Carregando Ela não tem Força suficiente Para segurar Bom Antes da gente Ir para o teste Faz o seguinte Deixa seu like Se inscreva no canal E compartilhe com seus amigos Que são loucos Por lanternas E EDC's E coisas assim Do tipo Teste Brunite PT18 No meio da escuridão Do brunite total Agora pegou Dois mil lumens De potência Vamos diminuir Cinco lumens Magical E de novo E de novo os dois mil lumens Se você precisa De uma lanterna Para iluminar A tua vida Brunite PT18 Vai muito longe Estou jogando para cima Para não cegar as pessoas Gente Bom Espero que vocês tenham gostado De conhecer A PT18 Da Brunite Essa lanterna Parrudona Cheia de potência Para dar e vender Lembre-se Examine tudo E retenha o que for bom Eu sou Alan Cássio Essa é a PT18 Da Brunite E você Está no Ponto de Flecha